O Goiás mantém 100% de aproveitamento, mas quando o assunto é gols marcados, o time não está no topo. Perde para o Atlético que marcou 8 gols em 3 jogos. O Goiás marcou a metade, 4 gols. Na última partida contra a Napolina, o time teve várias chances de finalização, mas ficou só no gol do lateral esquerdo Juninho, dos 4 gols. Rafael Lucas honrou o ataque balançando a rede uma vez. O gol foi aos 45 minutos do segundo tempo no clássico com Vila Nova, na estreia do campeonato. Diferente do ataque, a defesa tem motivo para comemorar. Renan é o goleiro menos vazado? Nenhum gol sofrido? O setor ofensivo é uma preocupação do técnico Enderson Moreira. Diante da torcida, o treinador deixou claro que gostaria de um placar melhor. A gente queria presentear o nosso torcedor com uma vitória com mais gols. Eu acho que a gente batalhou muito para isso, mas infelizmente não fomos capazes de poder, talvez, transformar essas oportunidades em gol. Durante os treinos, Enderson Moreira quer ajustar o ataque. Ele acredita que seja apenas uma questão de entrosamento. É um time que vai se entrosar, principalmente. Eu acho que é mais uma questão de entender o que o colega quer, aonde ele se posiciona, de poder entender essa movimentação, do que é questão técnica.